Fim do espetáculo, o jogo está encerrado. O Paris Saint-Germain conseguiu a vitória no sufoco, vitória nos pênaltis. Pra gente que tá de fora é sempre uma maravilha, mas desculpa de um desafio. Agora pra quem tá lá dentro é esse sufoco, que só tem um time que faz a festa e que festa merece. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um prazer Milton, até a próxima amigos e eu vou até o banheiro, já volto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Claríssima. Outra boa chance de bola parada. Opa, atirou dali do jeito que deu. Meteu ali pela direita. Lá vem o contra-ataque. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Borutti. Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Arrombado. Mandou dali mesmo. Que defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Meteu a bola para frente. Arrancou pela direita. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Vem a batida. Gol! O time voltou para o jogo. Esse tempo se acordaram. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Olha, podia ter deixado qualquer jogador de adversário. Não, não. Mas a maioria deles. Mas o único que vai ter deixado o livre é quem fez o gol. O futebol tem visto. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Mandou por cima. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. A batida. Ele tentou, mas errou algo. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Alexsandro. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. A equipe ganha o lateral. Desarpa. O juiz está marcando a falta. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Rebatida do goleiro. Olha o chute. Vai tentar a batida. Foi falta. Nenhuma dúvida. O goleirão mandou lá para frente. Passe por cima. E ele tenta afastar o perigo. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima. Mas na prática. Procurou alguém. Emendou. Chegou a bola certa. Olha o lançamento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Olhou e cortou essa bola. Lá vem o tiro. Um escanteio para o time cobrar. São os últimos instantes do primeiro tempo. Salgou e tocou de cabeça. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Os dois times vão para os vestiários. Depois de um primeiro tempo. Com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante. E o normal do primeiro tempo. O Papa diz oi treche. O Flávio refazia. O Flávio refazia. Um escancho foi geralmenteberta. E MooHAHA. E então o jogo pra você. Começou a segunda etapa Bola em jogo E o time perde a bola no ataque Ronaldo Vem o passe Jogou pro lado que está uma mirada e foi só tem na casa Fez o lançamento pra frente Lá vem ele de novo Ramsey Alexandro Lançamento por entre a defesa Márcio Passou por trás da defesa e recebeu a bola Avançou em direção a área Lá vem o passe pelo alto O lance está parado, marcado impedimento Mandou um balão lá pra frente Chegou bem, recuperou a bola Jogou a bola lá pra frente Zidane A metida de bola pela direita A defesa tira o perigo dali Ele continua progredindo apesar da marcação Tentou dali Tentou dali Chegou Faltou um pouco Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Aí ele pensou Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Mandou a bola pro ataque Chegou e cortou Tentou um passe Chegou Mostras acaba dando uma falta Daí é pra bater direto Lá vem a batida Defendeu o goleiro Linda defesa Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que estava a tempo Subiu alto E tocou de cabeça Defendeu Esse era aquele gol Tudo que achava que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa do time Adriano Tentou a metida de bola E eles ligaram o contra-ataque É agora Grande chance Mandou Oba Mais uma vez E ela não entra Eu não vou ser redundante Pra falar Que tem que botar essa bola pra dentro Mas tem que fazer isso Em vez de me xingar Porque eu estou comentando E cornetando você Pera Pô, pela forma Faz outra coisa na vida Teste vocacional Não é possível Chutão pra frente Adriano Ramsey A metida de bola O time até que se sai bem na defesa Mas do meio pra frente Desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Chegou firme E acabou cometendo a falta Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Bola enfiada Pelo meio da defesa Bateu Gol Bola na rede E o time conseguiu virar o placar Saiu até eu Que não jogando nada Fazer esse gol Olha os caras Têm uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara Lindo, lindo Dentro da E viram pra tomar Outro E o time passa A comandar o placar Mais uma vez Eles viraram na raça Agora precisam segurar o placar Chegou na marcação E recuperou a bola Uma chegada bem mais forte Bola marcada Fechou os olhos E mandou uma bomba Mas errou Jogou na frente Pra ver o que dá Meteu um bico nela Lá pra frente Evangelista Adriano Bola enfiada Entre a marcação Márcio Está livre Ganhou por cima De cabeça Quase empatou Pode ficar no quadro Gol sofrido Acordou a equipe Precisa continuar criando chance Quarenta minutos Da segunda etapa Vem o passe Toque pelo alto Ele estava esperto No lance O jogo não acabou ainda A defesa tem que dar mais cuidado A metida de bola Pra frente Tentativa de passe Mas olha o bote por ali Estava bem colocado Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Evangelista Lançou pra frente Bola enfiada Pelo meio da defesa Chegou bem Recuperou a bola Está tentando chegar A linha de fundo Tentou o passe Evangelista Acabou Vindo o jogo Todo mundo achava A partida estava ganha Vacilar E tocar uma virada Encerrada A partir do que você gostaria De destacar Mauro Por enquanto a defesa Está no bem bom Porque o adversário Só está tentando Jogar as pelo meio Está encerrada A cobertura Desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Betting E aos telespectadores Que nos assistiram Aí em casa Até a próxima Obrigado Milton A gente volta Assim que o cara Com controle Começar a próxima partida Obrigado 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 As entrevistas Nos últimos dias Percebeu Que os jogadores Estão muito concentrados E com muita sede De vitória Vamos ver Se esse discurso Se reflete em campo O estádio monumental De Núñez Em Buenos Aires É um dos estádios Mais famosos Da América do Sul Se você ainda Não notou A bola já está Rolando por aqui Mauro Betting Quem tem mais chance De resolver o jogo hoje O cara faz gol De cabeça como se fosse atacante E na zaga É o primeiro atacante Porque é ele quem domina E quem define A linha de impedimento Do time dele Um senhor jogador Dentro e fora de campo Gerrard Piquet Pois é Pois é É raro a gente destacar Um jogador de defesa Mas nesse caso Não dava pra ser diferente Né Corte providencial do passe Chutão pra frente Fez o lançamento pra frente Ih Que lugar De perder a bola Stones E adivinha Quem dividiu E ganhou Só podia ser ele Né Chegou pesado E fez falta Mandou lá pro ataque Mandou por cima Recebeu a bola Sem marcação Recebeu a bola A batida Saiu do reino zero O placar Batida espetacular na bola Com peso Com falsa curva Quando se faz um gol Como esse Não pode se foi exatamente Isso que ele quis fazer Isso foi sem querer Com o golaço Tá valendo Indefensável pro goleiro E o placar Foi inaugurado Esse jogo Promete Esse time Dá gosto De ver jogar Milton Que bacana E ele tenta Afastar o perigo Não conseguiu Fazer a bola Passar por ali É Não foi aquele Passe maravilhoso Não facilitou a defesa Zidane Jogou pro lado Que estava virado E foi só Bem na casa Opa É falta dele Passe pra frente Lançamento Por entre a defesa Vai arriscar E o juiz Marca a falta Parece que ele Tá louquinho Pra receber um cartão É o último aviso Do juiz Ele se preparou E agora vai mandar O chute Uma palada Direto pro gol Rakitic E a defesa Interrompe o ataque Mais uma vez Tentou o passe Vem o passe A intenção Foi boa Não caprichou No passe Errou A intenção Foi ótima Mas na prática A metida De bola Vem a batida Essa foi no alto Assustando o goleiro Caramba Essa passou Bem perto Saiu por centímetros Soriano Soriano Tentou a metida De bola Ele estava ali Muito bem posicionado Para evitar o ataque Boa antecipação Ali Matou a jogada Adversária Quis fazer tudo Sozinho Desperdiçou Uma boa jogada Bola enfiada Pelo meio Da defesa Chegou cortando Na hora H Fez o simples E afastou o perigo Procurou alguém Ali na frente Mostrou vontade De chegar na bola Mas infelizmente Não deu pra fazer Mais nada Despachou lá Pra frente Eles já Recuperaram a bola De novo Eles ficam Com a bola no pé Tocando pra lá Tocando pra cá Mas resolver Que é bom Nada Evangelista Lançou Pra frente Tentou a bola Enfiada Mas a defesa Se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo Também Só faltou acertar o passo Imagina só Se ele fura Essa bola E o time Retoma a posse De bola Rapidinho Foi pra disputa No mano a mano Mas perdeu a bola Chegou na marcação E recuperou a bola Bola enfiada Entre a marcação Chegou bem Recuperou a bola Partiram da defesa Para o ataque Está encerrado O primeiro tempo Do jogo Talvez o treinador Precise fazer uma mexida Ou duas Ou pelo menos Taticamente mudar a equipe Mudar o ânimo Para ter um segundo tempo Muito melhor Atenção 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 Obrigado. A bola rola de novo. O Barcelona não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar. Chutou! Defendeu! O homem é uma parede. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jogou na frente pra ver o que dá. E ele fez mais um desarme. E o time consegue conter o avanço do adversário. A falta está marcada. Piquet. Ih, rapaz! Agora complicou pra eles. Vem o passe. Ele tem espaço pra jogada. Ele tem... A batida! Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da frase. Recebe o Rectic. Vem a batida. Olha o gol! Eles estavam atrás no placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com esse incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram pra tomar outro gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola pra frente. Meteu um bico nela lá pra frente. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A metida de bola. Aí não, tem que jogar. Chutou! Gol! Um gol pra passar a frente de novo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e tenta passar a atacar. E fizeram um contra-golpe perfeito. O fim dela deu. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. O Ederson. É um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Lá vem eles de novo. Tentou o passe. A posição é boa. O chute! A bola pegou no travessão. Emendou! Tentou um sem pulo, mas não deu. Se essa bola entra, é gol de placa no estádio. Que jogada, que finalização de sem pulo. Lançamento por entre a defesa. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Partiu pela direita. Passe pelo alto. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe. E resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Mandou a bola pro ataque. Stones. É agora. Grande chance. A batida! Vai pintar um golaço! Gol! Gol de placa! Um golaço! Espetacular! Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É pra aplaudir em pé essa jogada. Está tudo igual, mais uma vez. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. E o empate tá dando a lógica. Olha o lançamento. E ele consegue afastar a pressão. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Limpou a área ali atrás. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? João Cancelo. Meteu pelo alto. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente no placar. Procurou alguém ali na frente. Chutou! Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. E foi falta, nenhuma dúvida. Ou ele derrubava o adversário ou deixava o cara chegar na frente do goleiro na cara do gol. Não tinha escolha o zagueirão. Desta posição é pra bater direto no gol. Soltou a bomba. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Mas errou. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a bola lá pra frente. Botou pra correr. Lançamento por entre a defesa. Olha aí, uma grande... A batida! Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Rackdick! Defesa fantástica! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Acabou o jogo. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Barcelona tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa maravilhosa. Muitas chances foram criadas. Atacando pelo meio. E no final, isso fez toda a diferença pra Vitor. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Robertson. Chegou pesado e fez falta. Salvou o primeiro. Soriano tenta o lançamento. Mate. Deu ali um toque providencial na bola. Olha o lançamento. Impediu o ataque adversário. Eles já recuperaram a bola de novo. Lançamento por entre a defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. De Bruyne lançou para frente. Olha a chance. Gol! Lindo gol. Subiu a bandeira, impedimento. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz. Cego o jogo. Pressão total. Mais um escanteio. Afastou o perigo. E o time retoma. Vem a batida. Gol! Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Olha só. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Lá vai ele. De cabeça. Chegou na hora certa. Olha a batida. Agora vai mandar daí. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Bola para fora. Bateu o lateral de graça para o adversário. De Bruyne. Meteu pelo alto. Fernandinho. Bola na área. A defesa tira o perigo dali. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Chegou bem. Recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Bateu para o gol. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mal. Opa! Foi uma volta claríssima. Espetacular defesa de Ederson. Meteu a bola para frente. Robertson. Mandou um balão lá para frente. Mati. Estava bem colocado. Cortou a bola. Zidane. Fernandinho. A metida de bola para frente. Fez o lançamento para frente. Ele mandou a bola para frente. Toque pelo alto. Vai chegar nele sim. Vai chegar. Foi falta. Nenhuma dúvida. De Bruyne. Vai mandar a bola direto para o ataque. E o juiz apitou. Falta marcada. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Da soltou a bomba. Lá. Jogou. Foi na trave. Foi uma boa chance. E quase saiu o gol. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, um abraço. Aliás, vários dos companheiros. E ele fez mais um desarme. Bola enfiada pelo meio da defesa. E é escanteio. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. A defesa conseguiu afastar. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-golpo. Metida de bola por cima. Tirou dali. E acabou com a pressão. Botou para correr. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 3x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 3x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 3x0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 3x0 no primeiro tempo. Obrigado.